Houve um cliente que nos propôs se queríamos caminhar com eles nesta redução de emissões. Nós tínhamos apetite, ele tinha o desejo e juntámos tudo e caminhámos os dois no mesmo sentido. O nosso caminhão vai de encontro àquilo que são as pretensões da Redefense ao diminuir na ordem dos 15% a taxa de emissões para a atmosfera, CO2. O caminhão bobo que temos aqui a Testes superou de longe as minhas expectativas que eu jamais imaginaria com um caminhão a gás que gastasse menos do que 20 kg aos 100. Este caminhão está com cerca de 18, superou de longe as minhas expectativas. Acho que é mais eficiente do que o meu expectável. Tchau, tchau.